Com a nova atualização do Fortnite, não só os itens do jogo foram atualizados e muitas outras coisas, como também o próprio Galactus. O Galactus finalmente já está visível pra gente e já está chegando na ilha do Fortnite. Você também pode considerar que o Galactus já chegou, pois temos provas de que ele já chegou na ilha do Fortnite. E eu vim trazer isso aqui pra você aqui hoje. Tudo sobre a chegada do Galactus que a gente já sabe até agora. Então se você quer saber sobre tudo isso, já aperta no like, se inscreve e ativa o sino das notificações. Pra sempre ser o primeiro inscrito a chegar aqui e eu sempre te dar um coraçãozinho e responder o seu comentário. Incluindo, eu estou aqui hoje com o Castor e com o DJ Tomate. E aí rapaziada, arroba. E é muito importante que você venha na sua loja de itens e aperte o botão de apoiar um criador. Feito isso, digite o código SENHORLEONCE, exatamente como está aqui na tela. Pois fazendo isso você ajuda muito o canal, certo? E eu estou adicionando todos os apoiadores. Então apoia o código SENHORLEONCE que eu também vou estar te adicionando. Clica aqui em aceitar e tamo junto. Pois aqui já está chegando várias novas skins aqui na loja de itens, como você está vendo. E muito mais, certo? E se você tem acompanhado meus vídeos recentes, sabe que eu estou mandando presente quase todos os dias. Eu já mandei mais de seis presentes. Várias skins, incluindo o John Wick e muitas outras. E se você também quer ganhar presentes, tudo o que você precisa fazer é muito simples e fácil. Aperta no like, se inscreve e ativa o sininho das notificações. E comenta aqui embaixo o seu like e sua plataforma para eu poder estar te adicionando e enviando um presente para você. Feito isso, bora! E, Castor, uma das grandes novidades dessa temporada do Fortnite é o Galacto, certo? Ele apareceu no treino. Ele já foi confirmado como vilão. E não tem como. A gente já sabe. Ele vai estar no evento ao vivo. Ele vai ser o principal responsável pelo que vai acontecer no evento ao vivo, certo? Exatamente. Ele é o foco dessa temporada, na verdade, né? Certo, desde o primeiro dia da temporada, a gente viu uma luz no céu. E essa luz, a gente já dizia que era o Galactos. Enquanto algumas pessoas ainda se questionavam se era ou não era o Galactos mesmo. Castor, basta você olhar para o horizonte e você vai ver que o brilho já não é mais só um brilho. E agora, ele tem uma textura. E se você mira com uma snipe, você consegue ver perfeitamente que é o Galactos. Castor, construiu uma parede na minha frente. E não é coincidência, Castor. O Galactos está bem aqui. E bem aqui na frente, aqui, bem na beirada do mapa, é um local de spawn aqui de um drone do Galactos. Olha só. Tem um drone bem ali na frente. Enquanto isso, enquanto a gente vai falando sobre o Galactos, a gente já vai começar a construir uma rampa aqui para ir o mais longe que a gente conseguir. Para chegar o mais perto do Galactos e conseguir mostrar para você. Mas existe uma peculiaridade sobre esse Galactos, Castor. Qual é, Alonso? Bem, ele funciona muito parecido com uma coisa que aconteceu para a gente na temporada 2 do Fortnite, no evento do Teres Scott. Eu acho que você já sabe do que eu vou falar, né? Cai. Acabou o material? Uhum. Pera aí, clã. Tô subindo de novo. Beleza, Alonso. Chega aí que a gente já fez aqui a base. Nossa, tá muito alta essa rampa, hein? Realmente. A gente já saiu até do mapa, do minimapa. Muito bom. Alonso, a gente já tá de lado ali com a aeronave. Sério? Sim, a aeroporto de aviões, gente. Tá de lado aqui. Nossa. Ela também não parece mais perto? É, de longe assim, parece que ela tá bem mais próxima. Não sei se ela tá chegando mais próximo da ilha agora. A gente vai chegar no Galáxia antes do Galáxia chegar na ilha. E, Castor, a gente construiu o máximo de material que a gente tinha, que o Pedrinho pegou um monte de material. Olha a distância que a gente tá da ilha, Castor. A gente tá muito longe da ilha do Fortnite, mas muito longe mesmo. A gente passou muito do minimapa. Falando em passar do minimapa, Alonso, a gente também passou do aeroporto de aviões, olha só. Mas a gente passou fácil do aeroporto de aviões. A gente passou uns três aeroportos de aviões. Se a gente botasse quatro aeroportos de aviões um do lado do outro, a gente tinha passado os quatro. Então, a gente já chegou aqui até aqui. A gente só não foi mais além, porque acabou o material. O Pedrinho até voltou pra buscar mais material. Mas, olha só, dá pra ver o Galáxia até mais nítido, Castor. Dá pra ver ele até melhor. Realmente, Alonso. Olha que eu nem tô com um sniper na mão. Tô com essa MG mirando e já consigo ver ele bem mais nitidamente. Isso significa que já está programado também nos arquivos do jogo, que no decorrer dos próximos dias, das próximas semanas, o Galáxia vai estar se aproximando normalmente. Exatamente como aconteceu com o Astro World. Que é aquele astro que apareceu no céu aí, relacionado com o evento ao vivo do Travis Scott. Ele vem chegando cada vez mais perto. Os jogadores conseguiam mirar com o Snipe. Começou com um pontinho roxo, até o momento que dava pra ver nitidamente o Astro World. Eu até mesmo consegui entrar numa partida uma vez, consegui ir com a câmera no modo replay e ir até o além pra mostrar o mais perto possível no Astro World e conseguir mostrar ele com nitidez. Isso faz muito tempo. Bem, eu vou estar tentando fazer isso com o Galáxia, mas ontem eu tentei fazer isso umas 4 vezes e não consegui. Então é realmente muito difícil ter uma imagem bem nítida do Galáxia. A gente já tá chegando bem próximo aqui também do limite, porque olha só, dá pra ver o corte ali da água, tá vendo? Tô vendo. Será que é ali o limite de construção? Provavelmente ali é o limite de construção e também dos players. Nós vamos descobrir tropa, tô chegando. Fala pra mim que você deixou o combustível aí. Eu não. Mas, Castor, uma das coisas interessantes sobre a chegada do Galáxia é que ela já tá causando efeitos na ilha do Fortnite. Quais efeitos, não? O Fortnite anunciou no próprio Pet Notes que eles enviam nos e-mails que a chegada do Galáxia já começou a causar algumas mudanças dentro do próprio Fortnite. A primeira mudança já começou a acontecer, que foi a mudança na 12 de combate. A chegada do Galáxia trouxe uma interferência na 12 de combate, fazendo com que ela fique mais forte, Castor. Eu até vi isso daí. Agora aumentou o dano dela considerável. Na variedade dela de rara e épica, aumentou 7 pontos de dano. E no caso aí, na lendária, aumentou 8 pontos, né, Leôncio? Aham, ó o Pedrinho chegando de carro ali. Dado, Pedrinho. Não, já desce do carro, já desce do carro. Desce do carro. Eu vou seguindo eles dois aqui atrás, porque eu não sei a procedência disso, eu não sei qual vai ser o limite de construção. Possivelmente, alguém uma hora vai achar que vai construir e vai cair lá embaixo. Desse jeito, a gente vai startar o evento ao vivo antes da hora, clã. Ih, batemos. Bateu? Aqui é o limite. Bateu. Ah, o limite de construção não é. Não tem limite de construção. Mas é o limite de passagem. E conseguia, viu? Será? Aí alguém é no copiloto só construindo. Será? É o tema do próximo vídeo. Se você quer saber muito sobre isso, aperta no like, se inscreve e pede aqui nos comentários se você quer esse vídeo que a gente pode estar trazendo aqui, tentando passar a barreira do Fortnite e ir até o Galactus. Castor, olha a distância que a gente tá no mapa do Fortnite, Castor. Calma, deixa eu mirar na... Vamos mirar ali na ponta, Leôncio. Na pontinha, ó. Na pontinha do mapa. Que é ali, mais ou menos. A gente tá a 1.300 metros. E da autoridade? Deixa eu ver. Eu tô a 1.500 metros. Da autoridade a gente tá a 2.600. E do... 3.854, de onde eu tô? Leôncio, a gente tá a 4 quilômetros, basicamente. A gente tá quase chegando na ilha antiga do Fortnite, Castor. Eu tô vendo ali, ó. Uma tropa, tô chegando. Ó, e mirando desse ponto aqui da ilha de onde a gente tá, a quase 4 quilômetros de distância aqui, a gente consegue ver o Galactus dessa forma. Bem, olha só, dá pra ver ele basicamente nitidamente, Castor. Posso ver, Leôncio? Bem, vou te dar essa 1. Caramba, dá pra ver de muito perto. E se você quer que a gente traga mais vídeos como esse, já que o Galactus vai tá se aproximando da ilha do Fortnite, e a gente pode tá vindo aqui mais vezes e mostrando esse mesmo ponto, a distância que ele se moveu. E escreve aqui nos comentários que a gente pode tá trazendo muito em breve, né, Castor? Exatamente, Leôncio. Então, Leôncio, falando nisso também, o Galactus pode se transformar num miskin, sabia disso? Sério? Um miskin? Sim, já que ele consegue transformar, ele consegue modificar a matéria, ele consegue deixar o tamanho dele, em vez de ser gigantesco, do tamanho real de um humano, pra se transformar num miskin aqui no jogo. Mas será que aquelas orelhas pontiagudas do Galactus, que faz parte da armadura dele, não atrapalharam aí na hora de mirar? Não, porque a gente tem um cientista que ele é bem grandão. É, e a gente tem aquela tecnologia também da mochila do Homem de Ferro, quando a gente mira, ela some, né, pra não atrapalhar a gente. Exatamente, ela abaixa. Ah, faz sentido, Castor, faz sentido então a gente ter uma skin do Galactus no Fortnite. Incluindo, a gente já fez um vídeo sobre um hacker que conseguiu colocar a skin do Galactus dentro do jogo dele. Quer ver esse vídeo? Clica aqui no card aqui em cima, passa lá pra assistir que tá incrível. E, lembrando, que a cada vez que o Galactus estiver chegando mais perto da ilha, maior o som em volta dele vai ficar. Eu fico imaginando só os próximos efeitos que o Galactus pode causar só de chegar perto da ilha. Lembrando que lá no lobby, na aba de passe de batalha, você também consegue ver uma rota marcada no Galactus. Mostrando que ele tá chegando na ilha e que ele tá mudando de posição lá também. Aqui no Battle Royale, por algum motivo, ele tá sempre na mesma posição. Mas lá no lobby do passe de batalha, ele fica mudando de posição da esquerda e pra direita. Como se o planeta tivesse em uma órbita, que faz totalmente sentido. Bem, e se você quer saber mais coisas sobre o Galactus e muito mais, já aperta no like, se inscreve e ativa o sininho das notificações. Porque esse é o tempo do meu próximo vídeo. E eu vou cair aqui agora pra ver como é que é. Eu vou ficando por aqui e eu fui. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho